Água limpa e segurança alimentar podem estar sob ameaça pelas práticas impróprias na gestão de resíduos. O trabalho das cooperativas de catadores e uma usina que transforma lixo em energia. A gente tem feito um papel importante, que é de fazer a destinação correta dos resíduos que são a parte que mais hoje agride a natureza e o meio ambiente. Eco Desafio, quinta, duas da tarde, aqui na TVE. Eco Desafio, quinta, duas da tarde, aqui na TVE.